Presidente da República preocupa, aumenta o número veteranos e a Timor-Leste. Boas jornalistas, Sira Ia Palácio Presidencial, Bairro Pité, Secretário de Estado, Assunto Combatentes, Libertação Nacional, Zilda Costa, o Ansoro confirma, governo, alo esforço, onde suspende a transferência o samba veteranos, falso. Governante, né atuir e a parte selo, Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, o suato governo acelera e resolve, uma bavetranos, Tinan Ruanulo, Ressinhar. Tuir, Zilda Costa, o Ansoro, governo constrói, uma bavetranos, Tinan Ruanulo, Ressinhar, o Faseada. Bom, assunto principal, Sr. Presidente, nina preocupação e assunto ruade. Assunto, idama, conaba, dados falsos, que a falsificação, dados, sira, bavetranos. Assunto, segundo, uma colheia conaba, atribuição, um cá, pronto, atribuição, nebemaca, Tinan Bilba, 2020, o governo, o decreto do governo, nebemaca, atribui, contribuição, ba, habitação, ba, vetranos, sira, nebemaca, 24 anos, sira, hamoto, 117 pessoas. Sire, presidente da república, sire, 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 emagulação bala 10 por cento bala 15 bala 20 anos e fazer a mente bar a razão nem cirurgia na amica do simuti a custo e danene a milha belezara botar tutula lá este tamba e tratava o estado de emergência confinamento obrigatório cerca sanitária movimentação nos limita o tempo tem uma situação uma filha então seu presidente a cada quinteira tem uma situação com a informação de lancer mas em princípio a missão governante foi uma informação para seu presidente de bairro ia no inibir o que foi afinal nessa situação mas em princípio será de processo lá no fato entretanto da unha comissão nacional veteranos a uvalo verificação badados veteranos de nandre hondrosia ea território timor-leste o processo lá no ela o processo lá no ecucijo de tiana o seu selo que nem se dá o silão no fato a nebe quando o processo selado ela há o ato corta nem tecnei né percentagem e da hora de explica que a justifica baita bota não sei lá lá não sei lá lá não sei 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 lá mas em princípio até de aí por dados na beija veteranos falso a moto criam atos lima mas falsifica documentos bacima pensão veteranos entretanto desde tina rio um rua o alô tu agora suspende a transferência o samba veteranos a moto rio um rua o aluno resi o aluno manuel guzmão